Um homem de 74 anos foi atropelado na cidade de Jaú, na Rui Barbosa, de frente ali, com confiança. Ônibus acabou atingindo esse senhor, Ana Paula Gonçalves. Pois é, né, Rodrigo? Mais uma tragédia, infelizmente, a gente tendo que noticiar esse tipo de situação, né, onde um senhor aí de 74 anos, na noite de ontem, estava ali próximo, então, a este supermercado na cidade de Jaú, quando, infelizmente, acabou sendo atropelado, né? E não apenas ele, né, teve que ir para o hospital, como também o motorista do ônibus, que ficou em estado de choque. Esse atropelamento aconteceu em frente ao supermercado, que fica ali na rua Rui Barbosa, e o serviço móvel de urgência foi acionado, mas, infelizmente, a vítima veio a óbito ali mesmo, no local, não teve o que fazer, Rodrigo. E o motorista do ônibus é que acabou, então, sendo encaminhado para Santa Casa em estado de choque e agora, é claro, as causas desse acidente serão investigadas para saber detalhes do que aconteceu naquele momento. Mas, infelizmente, aí, mais uma família, né, tendo que suportar a dor, infelizmente, do falecimento de um ente querido, no caso, aí, esse senhor de 74 anos, Rodrigo.